Salve galera, beleza? Aqui quem fala o Frank e o vídeo de hoje vamos fazer um mata-mata de GTA V somente de revolver, pistola, o que você acha melhor? E vamos ver o que vira. Eu da última vez que eu joguei uma mata-mata em primeira pessoa, consegui jogar bem. Pena que eu não gravei. Ô maldita! Credo, chegou enchendo a cara aqui. Mais um, mais um. Ó, até que tá indo bem. Três. Olha só. Começo bom, hein? Aí sim. Vixe, meu carinha já tá em choque, essa tela piscando aqui, uma merda. Pegue umas muniçãozinha, pá. Cadê? Tô pra cá. Morre, maldito! Mais um, mais um, dois. Credo, vou cinco sem morrer. Tô gostando, tô gostando. Cadê esses malditos? Hum, caramba, nem vi. Vixe, esse eu não vi não. Eles tá pra cá. Vorta, vorta, corre. Foda se eles começarem aqui no meio da rua, hein, zoa. Ali. Cara doido, rodinhando a carreta. Quem mais doido que eu? Pra que lado? Nossa, tá... Caçamba, tá aí, estende, hein? Vixe, eu matei um seis, meu time. Tá ruim pra caralho. Desse jeito aí dá pra ganhar nem a pau, hein? Cadê? Uh, caramba. Você fodeu. Corre, corre, corre. Nossa, ele tá quase perdendo. Empatado daqui a pouco. Será que eu acho que o limite de... de kills que o cara põe foi 30? Se eu não engano, foi 30. Vamos ver. Olha esses caras noob, velho. Credo, tá zedando meu jogo. Morre. Mais um, mais um, mais um. Mulher maldita, errei. Olha isso, boa. Será que tem mais? Tem mais? Tá longe, tá longe. Carrega. É sempre os caras da respawn contra. Deve aparecer aqui. Ó, não. Assim. Não, apareceu, não. De aqui dá pra buscar? Vamos ver. Mira manual. Cadê esse maluco? Deixa pra lá. Eu quero que apareça do nada aqui. Ó, atira, atira! Vai, anda logo. Nossa lá, meu time tá zoado. Já passaram. 12 a 11. Testosterone. Hum, baitula. 14 agora, fodeu. Nossa, vai. Acelera. Aco, atira, corre, pula. Agacha, cadê? Piscate. Pelo menos, pelo menos eu matei ela. Tá valendo. Vamos ver. Nossa. Porta aqui, maluco. Nossa. Mesma coisa. Matei, morri. Caralho. De novo. Vi. Os caras passaram bonito. Acho que só eu matei uns 10. O time tá zoado. Aí, 15. Mais um. Morri, maldito. Maldita. Eu não vi quem que era. Aqui, a maldita. Nossa. Cacudeu. Ela tá quase buscando. Falta 4. E ainda eu acho que meu time tá com gente a mais. E tá zedando pra caralho. Vamos buscar na mira manual, seu maldito. Tira. Ixi, foda de encostar aqui na parede. Não tá dando pra ver. Ih, essa caçamba aqui tá na frente. Ô, caçamba. Ah, não. Meu time não ajuda. Os caras ficam escondidos atrás da carreta. Ô, caramba. Aí, zoou. Pra que lado? Aí, do nada, o cara aparece. Me dá um tiro na cara, maldito. Ah, vai tomar tiro na cara, não. Cadê? Tá atrás do porcaria da caçambinha aqui. Vai. Matei. Boa. 5 de vantagem. Mais um, mais um. 4x4. Acho que foi só com esse cara aí. Eu matei e morri umas 50 vezes. Dá um tiro no cara e toma outro. Só no GTA mesmo. Mais um. Falta três. Falta dois. Não, caramba. Não é dois, não. Tá vinte e oito, não é vinte e seis, não. Doidinho da cabeça. Agora falta quatro. Isso, jovem. Nossa, mataram mais um. Ô, time azedo. Puta merda. Puta merda. Perdeu. Bom, galera. É isso aí. Pelo menos eu consegui. Ah, tá sentindo a cabeça lá. Pelo menos eu consegui matar bastante. Vamos ver quanto ficou. Taranana. Deixa eu ver. Carrega. E tem essa biscate. Fazendo graça aí. Ah, consegui dezessete. Pelo menos matei bastante. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.